A Samsung T8000 é a mais nova TV 4K da Samsung para o mercado de entrada. Ela não é mais o primeiro modelo mais barato, mas ela está posicionada no preço onde mais buscamos esses televisores, e por isso mesmo vai ter um destaque maior no mercado. A minha ideia hoje é analisar e comparar com os modelos mais antigos ou com os concorrentes para dizer se ela realmente vale a pena pra você. E claro, todos os modelos que eu falar aqui estarão linkados na descrição. Comprando por lá você ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos pra você e bora, claro, para o review. Para começo de conversa precisamos posicionar a T8000. Ela veio ocupar o espaço da RU7100 com características e preços similares se descontarmos o dólar. O modelo de série 7000 então desceu uma categoria, perdeu o controle simplificado, algumas entradas, o modo jogo avançado e mais alguns detalhes pequenos que vão torná-la mais barata. Voltando para a T8000, isso não quer dizer que ela não pegou uma coisinha ou outra do modelo do mesmo nome anterior, mas ela é muito mais parecida com a 7100. Logo que tiramos ela da caixa já dá pra perceber o acabamento traseiro um pouco diferente, mas que segue o mesmo padrão do ano anterior. A espessura foi reduzida e faz com que a Samsung afirme que essa é a TV mais fina do segmento. Na boa, a diferença não é quase perceptível, mas ok, temos uma TV fina por aqui. Onde a gente pode ver uma diferença maior são nas molduras da TV, que receberam uma bela de uma redução. O tamanho total não baixou muito, já que nós temos alguns centímetros de bordas pretas no topo e nos lados da imagem, mas eles são da mesma altura do painel, o que dá um acabamento mais atual e mais premium para a T8000. Outro ponto interessante dessa nova linha são seus pés. Não só o acabamento está ligeiramente melhor com uma pintura fosca, como é possível acoplá-los apenas com um encaixe, sem precisar de nenhum tipo de chave para montar essa TV aqui. Eles estão mais angulados do que no ano anterior, o que promete também dar um pouco mais estabilidade para a TV, coisa que eu não tinha nem do que reclamar no modelo anterior. Para fechar, o suporte VESA traseiro recebeu um pouco de reforço para se adaptar a esse novo layout. Nada enorme, a diferença é realmente pequena e como sempre dá para ficar despreocupada ou despreocupado ao colocá-lo na parede também. Ah, e para fechar esse segmento, o ato de desembalar foi bem tranquilo. Eles deram uma melhorada nos protetores de tela para que você possa virá-la com o display para baixo em uma superfície e encaixar os pezinhos. Como tem muito papel explicando como fazer isso da forma certa, eu imagino que tinha muita gente quebrando a TV por mal instalação anteriormente, então eles tentaram resolver isso aí. No fim, essa é uma TV bonita e que conseguiu reduzir ainda mais os seus detalhes na parte frontal. É um avanço incremental de sempre que vale bem a pena. Agora vamos então falar da imagem. A Samsung veio com o bendito nome de cristal HD que aparece na caixa, aparece nos anúncios e isso serve para dar uma confundida nos usuários e fazer com que eles pensem que existe alguma tecnologia nova no painel. Mas o cristal é o processador atualizado deles e não o display por si só, que continua o mesmo LED VA que antes, com pequenas alterações perante o RU7100 do ano passado. No geral, esse aqui é um display que entrega o esperado de uma TV da sua faixa de preço, com um brilho que não melhorou ano a ano e que dificulta o uso em ambientes iluminados. Sim, eu falei ambientes iluminados, é que se a sua sala tiver uma janela aberta ou coisa do tipo, é o momento onde você vai perceber que ela precisava ser um pouco mais brilhante para você enxergar melhor. Quando está tudo fechado é muito mais fácil. Nós tivemos pequenos avanços, no entanto, em contraste, que até que trabalha bem com a função de dimming em cenas mais escuras. Mas esse painel aqui não é tão uniforme nas bordas quanto no ano passado, criando uma pequena sensação de vinheta. É bem pequeno, tá? Se você não tiver como comparar, dificilmente vai perceber a diferença entre o modelo antigo e o novo. Como esse daqui é um painel VA, os ângulos de visão são ruins, não tanto quanto o monitor 4K que eu tenho da Samsung, que é horrível, mas ainda assim eles não permitem que você fique muito angulado sem perder cor e brilho. Três, quatro pessoas assistindo num sofá uma TV de 50 a 55 polegadas ainda vão ok, mas talvez você precise apagar a luz ou de um painel IPS, se quiser reunir a turma toda e a pessoa do canto ter a mesma experiência de quem está no centro. O modo ambiente é outra função que desceu dos modelos mais caros e deu as caras por aqui. Ela reduz o brilho da tela e mexe um pouco no consumo, para que sua TV possa ficar como um quadro ali na parede, na sua sala ou coisa do tipo. Como outros modelos baratos da LG andavam trazendo isso, apesar de eu não achar nada prático, eu acho que vale ficar a par da concorrência. Um ponto que a linha R8000 anterior tinha e que olha, esse modelo aqui pegou da 7100 e não deveria ter pego, é o fato do painel ser de 60 hertz e não 120, como nos modelos mais caros. Essa daqui é uma TV que no geral tem menos de 10 milissegundos de input lag, um valor bom para quem quer jogar, mas que realmente vai ficar travada nos 60 hertz. Ela tem até aquele modo que pode tentar subir isso artificialmente, mas não é a mesma coisa. Para console definitivamente ser 60 hertz não é nenhum problema, é só que em modelos mais caros, como a Q60T, ela vai ter um pouco mais de função atrelado aos 120 hertz. Então você vai ter taxa de frequência variável, vai ter os 120 hertz, e daí essas são opções que são importantes para quem é PC gamer ou que já está pensando em pegar os consoles da nova geração, que deve chegar no final de 2020. Para consoles dessa geração e para jogos um pouco mais leves, está tudo ótimo por aqui. No fim, em questão de tela, a R8000 mantém muito do que já vinha sendo feito anteriormente, mas adiciona um pouco de contraste perante o último ano. Ela é bastante competitiva, mas de novo, falta a LG atualizar a linha deles para a gente dar um veredito agora de 2020. Vai que eles jogam algum modelo um pouco mais diferente, né? Não sabemos. Aliás, a Samsung ela fez algumas movimentações interessantes em software para se manter na ativa. Primeiro que agora temos a Alexa embutida por aqui para permitir que a gente consiga falar com ela em português, já que nada de Bixby na nossa língua. O problema é que as funções são bem limitadas e que falta processamento para a TV fazer qualquer pesquisa mais complicada na sua base. Para pesquisar um filme, por exemplo, o lag é bem grande, o que mostra que talvez uma TV também de 120 hertz ia ser ainda mais complicado com esse processador aqui. Então eu não ficaria tão animado com a possibilidade da assistente nesse televisor. O sistema de pesquisa da LG com o seu webOS e com a opção do Google Assistente me agradou mais, até mesmo nos modelos na mesma faixa de preço. Isso, no entanto, ajudou a melhorar o controle, que agora não só tem um acabamento um pouco diferente, como já traz um microfone embutido, um botão adicional para o ambient mode e claro, um atalho adicional também para o Globo Play, que é a adaptação local que a empresa sempre deixa disponível. O microfone serve para você preencher campos de pesquisa também, mas dependendo do que você precisa falar, essa pesquisa vai ficar no limbo entre o português e o inglês. Como a Apple TV Plus já estava disponível nos últimos modelos e os outros aplicativos que apareciam na anterior aparecem por aqui, a evolução é pequena e aparece apenas com uma recomendação um pouquinho melhor em alguns aplicativos direto na tela inicial, algo que sinceramente é difícil de usar. Eu sempre vou para o aplicativo e encontro outras coisas lá. Um ponto que eu achei interessante é o fato de ao ligar a TV nós temos um Powered by Tizen, o que pode indicar que outras marcas vão adotar também o sistema em futuros produtos, quem sabe agora com mais assistentes embutidos. Aliás, eu gosto do Tizen, eu acho ele bem legal de utilizar e para falar a verdade, tanto a Samsung como a LG caminham para um lugar bem parecido, que é facilitar com opções simples no menu principal, mas lá quando você vai em opções você tem uma lista bem grande do que alterar ou do que você pode fazer. O que nos leva, claro, para a qualidade de som. Os 20 watts RMS que temos por aqui são o padrão para essa faixa de preço, não só para a Samsung, quanto para a LG e outras marcas. Eu não percebi diferença ano a ano e continuo achando que faltam graves, mesmo no volume máximo, porque a TV não fica alta. Eu já ando usando uma soundbar importada da Blitzwolf que anda me suprindo muito bem, e qualquer equipamento de home theater ou de soundbar perto de uns R$ 700 adicionais vai te trazer ótimos resultados de som com essa TV. Na sua traseira nós temos duas saídas HDMI, até o modelo de 50 polegadas e três saídas a partir do de 55 polegadas. Uma delas sempre é a ARC, ou seja, você consegue enviar o sinal para o home theater da sua escolha. O que pode ajudar é o fato dessa TV não só ter conexão com redes de 5 GHz, que geralmente trarão velocidades melhores perto do molde, como o Bluetooth, que pode permitir ver seus seriados com o fone de ouvido ou, de novo, com qualquer outro equipamento de som exterior sem fio. Como sempre, a TV se encarrega de dar uma sincronizada no fone, atrasando um pouco a reprodução na tela. No geral, a TU8000 traz pequenos avanços incrementais em acabamento e em funções, com a Alexa e o microfone no controle. Essas são mudanças que aos poucos vão tornando o modelo de entrada melhor, mas ele ainda tem muito do que a RU7100 do ano passado tinha, então foque em preço quando for comparar esses dois modelos. A TU8000 não pode estar muito mais cara do que a anterior. Tal como no ano passado, eu acredito que a Samsung está com um dos melhores televisores de entrada, um dos mais consistentes, desde que você entenda que como os concorrentes, o brilho não é dos maiores e que se você precisar de ângulos de visão maiores, também tem que ir com o IPS, que é o que a LG geralmente traz, mas nos modelos um pouquinho mais caros. E foque em descobrir se o sistema dela é o que você gosta, porque tem gente que ama e gente que reclama. Sabendo disso, tem os links na descrição de todos os equipamentos. Se você gostou do vídeo, deixa like, ajuda a gente a saber o que está rolando. Claro, seu comentário e não se esquece de se inscrever por aqui para receber mais vídeos de TV, de guia de compra e de tecnologia. Então é isso meus amigos e até mais!